Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua estreia com a camisa do Botafogo, como foi para você, a gente avaliou como uma boa, um bom início no Botafogo, já que você entrou nos minutos lá, deu uma assistência importante para o jogo do game, qual a sua avaliação da sua primeira partida no Botafogo? Primeiramente, boa tarde a todos, acho que para início, pela primeira impressão aí, acho que foi boa, foi positiva, vinha trabalhando aí ao longo de três semanas, forte com o grupo, o pessoal me recebeu muito bem, me deixou bem à vontade também, eu acho que eu pude ajudar ali no pouco tempo que eu atuei, fico feliz com isso, com certeza isso aí serve como combustível para que eu possa continuar aí ajudando e evoluindo também dentro do trabalho. Everton, o próximo jogo, como você também, esse final do primeiro turno, você espera ter mais minutos e o que você acha do adversário? É, uma partida crucial, já que se trata aí dos dois primeiros colocados na competição, jogando em casa, temos aí a incumbência de vencer a partida, atuando em casa, então a gente está trabalhando para isso ao longo da semana e quanto aos minutos, o que o professor optar, ele que vai determinar, o mais importante é estar preparado, não, o tempo que for, seja 30 minutos, seja 20, 15, 5, enfim, o tempo que eu entrar, vou dar uma melhor para continuar ajudando. Ainda nesse gancho, lá em Elixir, você entrou, fez assistência do gol, jogando um pouquinho mais pelas beiradas, dentro da sua característica, você acha que também consegue trabalhar ali como falso nobre, mais e mais enfiado dentro da área também, ou você prefere sempre jogar por fora? Não, já em outras oportunidades, inclusive no meu último clube, atuei algumas partidas, como falso nove, vindo buscar a bola ali, no meio para o ataque, é lógico que eu me sinto mais à vontade jogando pelas beiradas, que é uma função que eu faço de longa data, mas se o professor optar por colocar por dentro, jogando pelo meio, também não vejo problema algum. Então, eu me tomo o seu repedido quando chegou, 10 dias mais ou menos, para poder entrar em forma fisicamente, esse período já passou, tanto é que você já estreou, já começou a jogar alguns minutos, e agora, em decorrência das circunstâncias, abre uma vaga no comando do ataque, na estadia do gênio, e a possibilidade de, de repente, você começar a jogar uma partida como titular. Como é que você se sente caso o professor opte por escalar o titular? E como o grupo recebeu a notícia da dispensa dos três colegas? Então, cara, referente a essa dispensa, eu não gostaria de estar falando, até porque eu acho que é uma coisa da diretoria, acredito que eles possam explicar melhor para você essa questão, e quanto à preparação para essa partida, lógico que falta um pouco de ritmo para quem se sente, não vou mentir, porque acho que isso só se consegue mesmo com os jogos, mas se ele optar por iniciar comigo, sem problema algum, vou ajudar da melhor maneira possível, vou procurar fazer o melhor para que a gente consiga o resultado. É, Beton, você fez a sua estranha jogando lá fora de casa, e agora tem a sua oportunidade de jogar diante da torcida. Você estava no futebol, que até o preparador físico do Botafogo disse que tinha uma exigência física diferente do futebol brasileiro. Como está sendo a sua readatação ao futebol brasileiro, realmente muito diferente do que você encontrou na Índia? E como é que você espera que vai ser esse primeiro contato com a torcida que está aí, confiante com o time até lá? Espero que seja um contato positivo, que a gente possa conseguir o resultado positivo, que é a vitória. E quanto à diferença realmente, acho que na parte da competitividade aqui no Brasil é muito maior que lá, inclusive nos treinos, eu tenho sentido isso nesses jogos treinos que eu participei também, a exigência é muito maior também, que se torna um futebol muito mais competitivo. E eu estou me adaptando, acho que através dos treinos, pegando os atalhos também dos campos que a gente joga, e acho que adquirindo o ritmo, adquirindo o meu 100% físico, com certeza é o natural, a confiança vai vir e eu vou poder estar ajudando. Para finalizar a minha parte, talvez eu não tenha formulado direito a pergunta, claro, você não tem que explicar nada, com relação à saída dos atletas. A minha pergunta foi, você enquanto companheiro de trabalho, seu grupo, seus amigos de trabalho, seus companheiros de trabalho, como é que reagiram a isso? Ficaram felizes? Ficaram tristes? Não, lógico que feliz a gente não fica, porque são atletas que estão junto com a gente, no dia a dia, a gente sabe da dificuldade que é trabalhar diariamente, buscar um lugar ao sol, disputando uma competição importante. Lógico que o grupo ficou meio ressentido com essa questão, que é natural, pela parceria, pelo companheirismo com os jogadores, mas a diretoria tem os seus motivos, a gente também não pode se adentrar nisso, porque é uma hierarquia também. Então, acho que o que for definido entre eles, que eu não sei o que aconteceu ainda, acho que vai ser bem resolvido.